Muito boa tarde, muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Estevam Araújo. Eu trago informações e notícias sobre a Pinatioca. Pessoal, e se eu falar para vocês que a data para o KYC começar vazou? E se eu falar para vocês ainda que quem poderá fazer o KYC? Quais documentos serão utilizados? E como será o KYC vazar junto com essas informações? Pois é, pessoal, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Existe a informação de um usuário que passou essas quatro informações e vocês junto comigo irão analisar para saber se elas são verídicas ou não. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever aqui no canal para você sempre ficar antenado, ficar informado sobre, por exemplo, notícias como esta. Peço você também que já deixe o seu like. Comente aqui abaixo também. O seu ponto de vista é importantíssimo para mim. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos tentar ser diretos hoje. Bem, houve um usuário que postou nesse grupo que vocês estão vendo na tela. Eu até bati print, pessoal. Por quê? Porque eu quis apagar as informações relacionadas ao usuário. Então, eu preferi bater print. Ele deixou essas informações aí e nós vamos analisar juntos. É exatamente isso, pessoal. Ele traz data, como será feito, quais documentos serão utilizados e quem poderá fazer o KYC. Só que primeiro, pessoal, primeiro, eu tenho que informar três coisas para vocês. A primeira coisa é o seguinte. Este usuário, nós não sabemos se ele é um moderador, nós não sabemos o que ele é. Então, o que acontece? Se trata de um usuário de um grupo do Telegram da comunidade internacional. Nós não sabemos a origem dessas informações que ele trouxe. Então, eu quero avisar vocês o seguinte. As informações contidas neste texto não são um anúncio oficial e não é de ninguém da equipe da Core Team, nem dos moderadores. Essa informação é a informação que o usuário trouxe alegando que foi de uma conversa dentro do aplicativo da P-Network no chat. Beleza, pessoal? E eu estou trazendo para vocês. Estevam, já que você tentou verificar a veracidade, você não conseguiu. Porque, pessoal, eu não consegui realmente, tá? Eu tentei ligar para a Stanford. Eu pedi um amigo meu que mora na Flórida para poder ligar para tentar contato. Nós não conseguimos verificar. Eu enviei e-mail. Eu tentei contato com moderadores. Eu não consegui verificar. Mas então, Estevam, por que, absolutamente, por que você está fazendo esse vídeo? É a segunda coisa que eu quero informar vocês. Gente, eu estou fazendo esse vídeo. Porque, no Telegram, no WhatsApp, eu tenho deparado com muitas pessoas que não estão preparadas para fazer o KYC. E, no final, quando eu terminar de dizer como que será feito o KYC, vocês vão entender. Então, o intuito desse vídeo é preparar vocês para fazer o KYC. E vocês analisarem a veracidade também. Porque, se eu não me engano, em setembro, eu soltei um vídeo sobre o KYC. E eu avisava que, em outubro, nós teríamos, muito possivelmente, nós teríamos algum posicionamento da Corentina em relação ao KYC. Eu vou deixar até o cardzinho aqui em cima para vocês verem. Eu fiz praticamente uma previsão. Por quê? Porque aconteceu a Hackathon. A Hackathon é um evento em que desenvolvedores se reúnem para criar soluções para um sistema. E uma das soluções para o sistema da Peanutwork, apareceram vários desenvolvedores com projetos para o KYC. E, no vídeo, eu falei para vocês que, muito provavelmente, a Corentin iria utilizar alguma coisa destes projetos. E, justamente, eu acredito que este rapaz, que este rapaz aqui, ele trouxe informações de que um projeto, talvez, esteja já sendo utilizado. Beleza? E vocês vão verificar comigo agora no texto que ele mandou. Beleza? Agora, pessoal, eu tenho que falar para vocês como é que eu consegui, como é que eu consegui essa informação. Pessoal, olha só. Desde quando eu fiz aquele vídeo em setembro, que eu deixei o card aqui agora, o que acontece? Eu passei a morar, praticamente, nos chats da comunidade americana e nos chats da comunidade global. Por quê? Porque o que acontece? Nós, brasileiros, não temos acesso a tantas informações assim. A comunidade no Telegram, inclusive, pessoal, eu deixo os links para o Telegram, todos na descrição. Eu peço a vocês que entrem no grupo do Telegram para vocês ficarem informados também, de notícias como estas, por exemplo. Então, o que acontece? A comunidade do Telegram é muito pequena. É pouco movimentada. É sempre as mesmas pessoas. Então, eu me filtrei nesses grupos. Não me filtrei, não. Eu entrei nesses grupos para poder trazer mais informações para todos. Beleza? E, ocasionalmente, neste grupo do Telegram, neste que está na tela de vocês lá, P-Network Community, né? Eu não sei se é assim a pronúncia. No dia 13 de outubro, eu me deparei com uma informação que me chamou a atenção. Um usuário perguntou quando que começava o KYC. E este usuário aí, que eu até manchei o nome dele ali, ele justamente respondeu a data exata. E é o que me chamou a atenção. Eu, obviamente, se vocês vão ver aqui, eu perguntei para ele como é que ele tinha conseguido essa informação. E ele me postou este texto aqui, com detalhes de como seria feito, quais documentos seriam usados, né? E qual a data que iria começar o KYC. Então, vamos conferir comigo? Vamos lá? Rapaz, eu sou feio, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Fora esses comentários. Estevão, afinal de contas, quais são as quatro informações que ele traz no texto? Eu coloquei aqui no Google, no Translate do Google, né? O Google Tradutor. O texto está tudo aqui, tá, pessoal? Eu coloquei o texto todo aqui. Observação. Aqui embaixo, aqui, pessoal. Antes da gente começar, só fazer uma observação. Olha aqui, ó. Decorating teamwork is over time every day, né? O que ele quer dizer aqui, ó? A equipe principal trabalha horas extras todos os dias para cumprir promessa do PIN, não. É PIN Network, tá? Para todos, né? Reservamos tempo para relaxamento e entretenimento com nossa família. Na verdade, é com a sua família, né? Que eles quiseram dizer. Aqui. Essa informação aqui, pessoal, bate com o post que eu fiz ontem. Em relação a uma informação que o moderador, dentro do chat da Brainstorm, postou, falando que a Core Team está engajada, está dando prioridade ao KYC, né? Que estão realmente tirando horas extras. Eles estão se dedicando ao máximo para entregar esse sistema de KYC o mais rápido possível, antes da mainnet, né? Foi, se vocês forem aqui no YouTube aqui, na comunidade, na aba de inscritos aqui, tem comunidade, pessoal. Eu sempre estou lá, eu sempre estou fazendo post, sempre estou indicando alguma coisa, estou fazendo enquete toda semana, entendeu? Então, peço até vocês que participem. Vocês vão ver lá no meu último post lá que eu tenho algo muito relacionado a isso aqui, tá? Na verdade, é idêntico, praticamente, né? Então, o que acontece? Já começamos aí com o pé direito, né? Só queria fazer esse levantamento aqui com vocês. Vamos embora, então. Vamos averiguar para saber se essas informações têm nexo, né? Vamos lá. Estevam, tá? O que ele traz no texto? Primeiramente, o texto eu vou deixar na descrição, tá? Dá uma conferida. Quem poderá fazer o KYC? Pessoal, quem poderá fazer o KYC? Aqui no texto ele traz o seguinte. E são todas as pessoas que possuem a carteira de identidade nacional do seu país, né? Inclusive, os menores. Exatamente, pessoal. Ele está aqui, eu acho. Deixa eu procurar aqui. Ele fala aqui que os menores poderão fazer o KYC também. Tá? Tá? Agora, aqui, ó. Até menores de idade podem concluir a certificação PI. Inclusão impressionará todos os seus amigos PI. O método adotado irá reduzir a dificuldade do KYC, que a gente vai terminar de falar depois. Mas os menores de idade também poderão fazer o KYC, contanto que tenham a carteira de identidade nacional. Bem? Observação. Estevam. CNH e passaporte poderá? Pessoal, eu acredito que também poderá. Tá? O passaporte e a CNH também poderá. Eu não sei se o sistema vai trazer suporte. Né? Isso eu vou trazer aqui no canal, né? Quando o sistema estiver pronto. Aí eu vou trazer os detalhes para vocês. Como isso aqui é um vazamento e não traz muitos detalhes, e a gente não sabe da veracidade das informações também, eu não sei dizer para vocês em relação a CNH e o passaporte. Mas eu acredito que também poderá. Beleza? Estevam, você falou quem poderá fazer o KYC. Todas as pessoas que possuem identidade nacional. Afinal de contas, este é o único documento que vai poder, né? Quais são os documentos que poderão ser utilizados? Então, a princípio, o que ele traz aqui é apenas a identidade, tá, pessoal? É apenas a carteira de identidade. Como eu falei para vocês agora, CNH e passaporte, nesse sistema novo, eu não tenho ideia. CNH e passaporte, se a CNH a partir de 2017 o passaporte, que estiver válido, não estiver vencido, você pode fazer até agora pela IoT. Basta você receber o convite. Beleza? E, Estevam, como será feito, então, o KYC? Pessoal, olha só, presta bem atenção. Ele traz isso logo aqui, que eu falei que a gente ia deixar para falar depois. O método adotado para reduzir a dificuldade do KYC de acordo com as condições locais, como reconhecimento facial, vídeo e e-mail. Então, muito possivelmente, pessoal, nós iremos utilizar um sistema que nós chamamos de Proof of Humanity. Esse Proof of Humanity, o que ele é? Ele é uma prova que você é uma pessoa real. Basicamente, ele funciona da seguinte forma. Aqui vocês estão vendo que será feito reconhecimento facial, vídeo e e-mail. Vocês terão que cadastrar o e-mail de vocês e vocês farão a verificação no e-mail. Mas não só será isso. Vocês, muito provavelmente, vão ter que tirar uma foto da identidade, frente e verso, uma foto do seu rosto e uma foto da sua identidade do lado do seu rosto. Muito provavelmente vai ser dessa forma. A foto do lado do rosto pode ser que seja por vídeo. Porque vocês estão vendo aqui que ele traz aqui, informação de vídeo. Então, muito provavelmente, muito provavelmente, o sistema do KYC será desta forma, utilizando o Proof of Humanity. Você tira a foto da identidade, tira a foto do rosto e do rosto junto da identidade. E a verificação do e-mail com o vídeo. Mas o vídeo a gente também não tem detalhes. Vocês estão vendo como as coisas fazem nexo? As informações que ele trouxe aqui, muito bem, podem ser verdadeiras sim. Bom, é a minha opinião. Não sei de vocês. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu não concordo com isso não. Eu acho que é só um usuário que está colocando essas informações aí para chamar a atenção. Porém, cara, tipo assim, vamos debater aqui. Ele traz muitos detalhes. Inclusive, ele coloca aqui que Nicolas enfatizou especificamente. KYC é sobre as preocupações importantes de todos há dois anos de trabalho árduo. Ou seja, ele enfatiza aqui, o Nicolas, sempre diz que o KYC é a prioridade, uma preocupação importante nos dois anos. Inclusive, que tem da Pinotiorque minerando. Ele traz muitos detalhes. Inclusive, o último detalhe que ele traz, que para mim é o que me chamou a atenção, é a data. Ele deu uma data de início do KYC. Eu acho que muitos até já viram aqui já, né? Aqui, ó. Pioneiros, vocês devem participar ativamente da construção ecológica da PIB. Deixe-me explicar. Aos pioneiros globais, no quarto trimestre deste ano, o nacional KYC começa dia 20 de outubro e vai adotar a verificação da carteira de identidade. Então, esteja preparado. Pessoal, é por isso que eu fiz esse vídeo. As informações em si, elas fazem nexo, mas pode ser muito bem de um usuário que está detalhando as coisas para a gente. Pode ser nem que seja um vazamento, mas um usuário que quer contribuir de alguma forma. Porém, veja só. Essa palavra aqui, ó. Então, esteja preparado. Muita gente não está preparada. Tem menores de idade, por exemplo, que não tem identidade. Como que vai fazer a verificação pelo KYC? Sem identidade não dá. Aconteceu no meu grupo do Telegram e do WhatsApp a situação que eu passei para vocês. Uma pessoa estava com o celular com a câmera quebrada e nem tinha verificado ainda a sua conta. Por exemplo, se a pessoa precisar deslogar do celular dela para logar em outro celular, isso é possível, pessoal. Basta a pessoa que tem o celular ou um outro celular deslogar da conta dela e você vai logar com o seu login e senha. Se você tem a verificação pelo Facebook, você vai logar com o seu Facebook. Entendeu? Só para você fazer o KYC. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não prevê o futuro. Mas pode ser que a sua câmera quebre e dê algum problema e você não consiga utilizar a câmera. Então, você vai precisar de um recurso para poder passar no KYC. Então, esse vídeo aqui, pessoal, por mais que... As informações aqui que eu trouxe para vocês, inclusive sobre a data. A data já é depois de amanhã. Entendeu? A data já é depois de amanhã. Pode ser que depois de amanhã nós tenhamos mesmo nós tenhamos mesmo um anúncio oficial da Pnetwork. Mas pode ser que não tenha. Mas, por exemplo, e se tiver um anúncio oficial da Pnetwork depois de amanhã? Você está preparado? Pois é. É com esse intuito que eu venho fazer esse vídeo para poder alertar a comunidade o máximo possível. Para você se preparar. Sua identidade. Ah, observação, pessoal. Observação. Identidade. Que não esteja válida, ou seja, que esteja vencida. Se você tem aquela identidade temporal se você tem aquela identidade temporal que é válida só durante um tempo porque não passou na digital se passou essa validade já não serve mais. Você vai ter que pegar a identidade oficial. Vocês estão me entendendo? Então, tipo assim, esse vídeo é justamente para alertar a todos. Porque os seus documentos têm que estar válidos você tem que estar em dia. Se você não estiver em dia você não vai passar no KYC. E o KYC ele vai validar todas as suas criptos. Entendeu? Então, esse vídeo é mais uma preocupação para que vocês se possam precaver qualquer problema. Essa é a intenção. Eu vim trazer essa informação para vocês porque me chamou muita atenção. Ele passa aqui dia 20 de outubro e ele fala ainda o seguinte presta bastante atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Caso contrário, você quebrará. Ele fala o seguinte, pessoal. Que o KYC ele vai começar dia 20. Mas ele vai terminar até dezembro até a Minet. Ou seja, ele não vai ser um dia só. Você vai fazer a verificação vai fazer as fotos que tiver que fazer do jeito que eu expliquei vai enviar para eles e eles vão ter até dezembro de 2021 para poder te retornar isso. Entendeu? Então, o que acontece? Não vai ser de um dia para o outro. Vai começar dia 20 de outubro é a previsão que ele faz aqui até a Minet. Inclusive, eu acho até um tempo razoável porque aí dá tempo de atender os 25 milhões ou mais. Porque, na verdade, nós temos uma análise de que possivelmente nós estejamos alcançando 28 milhões de mineradores. Nós tivemos um boom muito grande nesses tempos atrás agora. Principalmente com a explora da blockchain divulgada. E, provavelmente, se essa informação for válida a partir do dia 20 de outubro nós consigamos fazer mesmo o KYC, o boom vai ser maior. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer essa informação para vocês. E aí, o que você acha? Você acha que esse cara está certo? Você acha que realmente depois de amanhã a gente já vai começar a fazer o KYC? Ou você acha apenas uma balela que ele quis trazer dentro de um grupo para poder chamar a atenção? Gente, uma coisa para deixar bem clara. Este rapaz que postou no grupo do Telegram, vocês podem verificar, tá? Olha só. É esse grupo aqui, P-Network Community. É uma comunidade de 12.580 membros. Esse texto aqui, vocês podem... Eu não posso revelar a imagem da pessoa, mas esse texto vocês podem conferir é do dia 13 de outubro às 11 horas e 54 minutos. Então, se você quiser verificar as informações que eu estou trazendo, esse texto que ele trouxe para saber se esse texto é real, entra nessa comunidade, tem até o linkzinho aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Vou tentar aumentar mais. Aqui tem um linkzinho aqui. É só vocês digitarem aí. E o Network Community. Entrar lá, procura lá. Dia 13, 13 de outubro, às 11 horas e 54 minutos ou 24 minutos. Não lembro direito. Eu acho que está aqui. Não, acho que eu cortei. Eu cortei. Dá uma olhada lá e confira essa informação. Está bem? Se você quiser lá tirar a prova. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like. E nos vemos. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.